A placa em homenagem a Stuart Angel havia sido instalada em 2010 em um memorial na sede de Remo do Flamengo na Lagoa, clube em que o estudante era atleta e não foi mais vista depois dos Jogos Olímpicos de 2016. Agora o Ministério dos Direitos Humanos tem um projeto para reinaugurar a placa e não se tem informações sobre o local onde ela está. Para os procuradores da República, o resgate e a preservação da história de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar, incluindo a conservação e restauração de monumentos, é obrigação do Estado e um direito de toda a sociedade, além de uma forma de garantir às gerações futuras o direito de conhecer as violações dos direitos humanos praticados pelo Estado, de modo a prevenir, inibir ou pelo menos mitigar as chances de que voltemos a repetir no futuro as violações já cometidas no passado. O clube de regatas tem o prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos ao MPF.